Fala, fiel! Saudações, saudações corintianas. Vamos falar um pouquinho mais de mercado da bola nesse novo boletim aqui do meu timão. O foco agora vai ser falar um pouco da lateral esquerda do Corinthians para 2020, projetando algumas das especulações e falando quem está mais perto, quem está mais distante de ser contratado. O nome da vez, a bola da vez, nesse mercado da bola do Corinthians, parece ser o Dodô, que disputou a última temporada de 2019 pelo Cruzeiro, emprestado pela italiana Sampdoria. E a gente, para falar um pouco sobre como o Dodô ganhou força no mercado corintiano, a gente precisa voltar um pouco atrás para falar do Cid Clay. O Cid Clay, que também teve passagem para o Corinthians, uma passagem bem mais recente do que o Dodô, estamos falando aí de 2018, está encostado no Dinamo de Kiev da Ucrânia. E é a prioridade do Corinthians para esse setor, nessa janela agora de fim de ano. Só que o Dinamo está pedindo uma puta grana, que o Corinthians, no entendimento dele, do Andrés, do Duílio, não tem e não pretende gastar com o lateral esquerdo. Então, 5, 6 milhões de euros, coisa ali que beira 30 milhões de reais, está descartado o Corinthians pagar. E é o que os ucranianos querem. Então, num primeiro momento, o Corinthians está esperando para ver se eles cedem e aceitam a proposta de empréstimo feita pelo Corinthians. O Andrés, recentemente, deu entrevista e deixou claro que o dia 10 de janeiro é o limite que o Corinthians vai esperar por uma resposta do Dinamo. Só que o Corinthians não é bobo nem nada e, ciente de que existe a possibilidade de não dar certo a negociação com o Cid Clay, já está se movimentando nos bastidores por uma espécie de plano B, que, no caso, se acabar acertando, é capaz de virar o plano A antes mesmo desse tal prazo dado pelo Andrés. E esse plano B, que pode ser plano A, é o Dodô. O Dodô é formado nas categorias de base do próprio Corinthians no fim da década passada e saiu em 2012 pra Roma numa negociação que não rendeu dinheiro pro Corinthians, porque ele estava em fim de contrato. Aí ficou lá na Itália, onde, na verdade, ele tem contrato até hoje, passou pela Inter de Milão, também não deu certo, voltou a ser emprestado e tal, e aí ele acabou com o contrato com a Sampdoria sendo emprestado no ano retrasado pro Santos. E aí, agora em 2019, pro Cruzeiro. E a tendência, ou pelo menos uma forte possibilidade, é que em 2020 ele siga jogando no futebol brasileiro emprestado. E aí o Corinthians surge como o principal destino dele. Lá em Belo Horizonte, já tem dirigente do Cruzeiro cravando que ele não fica no Cruzeiro pro ano que vem, e que já está acertando na rescisão. E que pela pressa dele em rescindir o contrato com o Cruzeiro, ele já deve ter mesmo um acerto, pelo menos verbal, com algum outro clube. E aí os outros dois nomes, que também vêm sendo especulados pra lateral esquerda do Corinthians, já estão um pouco mais frios. Que a gente está falando do Jorge, que disputou esse último campeonato brasileiro, essa última temporada pelo Santos. E o Guilherme Arana, ex-Corinthians, é que está campeão em 2017. O Jorge, ele mesmo chegou a falar, na época daquele amistoso que teve no começo do mês com o Emerson Sheik, lá na Arena Corinthians, sobre uma conversa que teve com o André Sanches, falando sobre a possibilidade dele jogar no Corinthians em 2020. Só que os valores são muito altos, ele pertence ao Mônaco, da França. É difícil, pelo valor que eles estão pedindo, ele continuar no futebol brasileiro pro ano que vem. E sobre o Guilherme Arana, não existe, na verdade, negociação nessa janela agora. O que existiu foi, há um ano, um forte interesse do Corinthians, fez proposta muito cara, ele seria um dos principais reforços da história do Corinthians, se fosse contratado na época. Mas o Sevilla não quis, porque o Sevilla queria dinheiro à vista, o Corinthians não podia pagar parcelado. E aí não rolou. E aí o que aconteceu? No meio de 2019, ele trocou de empresário, não é mais o Fernando Garcia, que agencia a carreira do Guilherme Arana. Aí o Guilherme Arana foi emprestado pra Atalanta, da Itália. Não tá jogando lá, tá jogando menos ainda do que quando jogava no Sevilla. E de empresário novo, com pouco futebol, pouca rodagem nessa última temporada, o nome dele nem foi mais seriamente ventilado aí no Corinthians. Ainda que ele queira voltar ao futebol brasileiro, ou pelo menos a algum clube onde ele possa jogar em 2020. Essa é a situação aí de mercado da bola da lateral esquerda do Corinthians, que hoje, no atual elenco, tem o Danilo Avelar como titular, e o Carlos Augusto e o Lucas Piton como jovens alternativas pro banco de reservas. Pra mais boletins aí, pra mais informações sobre o Corinthians, sobre o mercado da bola, você fica ligado aí no canal do meu timão, você fica ligado lá no site do meu timão. O Vitinho vai deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo todos os links e todas as informações que a gente falou aqui no vídeo. E é isso, deixa seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário de quem é que você prefere de contratação pra lateral esquerda entre esses nomes que vêm sendo especulados. E é isso, tamo junto, até o próximo Saudações. Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí